Boa tarde pessoal, eu sou a Kêmely de 10 anos, estava na paralisação de Rio Sul, hoje dia 7 do 11. Estou muito triste e amagoada, porque eu amava a polícia, eu sempre amei, sempre gostei. Mas agora eu aprendi que eles não fazem isso que eles estão fazendo com os conservadores, eles só fazem com os conservadores, esses policiais covardes que não sabem o que estão fazendo. A gente estava aqui lutando por eles, lutando pela nossa liberdade, mas esses covardes de policiais vieram e tacaram pimenta, um gás na nossa cara. E agora a gente está sofrendo, não deram nem tempo para a gente tirar as coisas daqui, já vieram por cima. A gente, como conservadores, estava lutando por eles, os petistas não estavam nem por aí para eles, mas a gente estava lutando por eles. E eles fazem isso com a gente? Seus covardes policiais!